Fala Cardanistas, belezinha com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal da Cardanistas para vocês e antes de iniciarmos o vídeo, se você tem adas em uma corretora, em uma exchange tipo a Binance ou qualquer outra corretora, eu recomendo meu irmão, minha irmã, você criar uma carteira no ecossistema da Cardano, assim você vai tornar a Cardano ainda mais descentralizada e os seus fundos não correrem risco de serem perdidos igual aconteceu com as corretoras que têm acontecido. Então, crie uma carteira, venha e delegue conosco. Você vai receber recompensas a cada cinco dias, a primeira demora entre 15 e 20 dias e aí você fica recebendo a cada cinco dias. Então, fica aí o meu convite e vamos lá para o que interessa. Eu fiz esse vídeo recentemente, ontem, que é sobre o farm de LP tokens da compra antecipada para quem participou do LBE, do Launch Bowl, descoberta de preços da MinSwap. E tivemos dois comentários aqui, obrigado pelas informações positivas nesse momento de turbulência. Então, aqui é um segurando na mão do outro, ninguém solta a mão do outro. E aqui, boa, mas e para remover as recompensas? Então, a gente vai estar mostrando aqui, tem 24 horas que eu iniciei o farm. E a gente vai estar mostrando aqui como que a gente faz para remover as recompensas do seu farm. Na MinSwap você pode remover a qualquer momento, não tem limite de tempo que você tem que esperar. Na SantaSwap você tem que esperar um mês aí, então a minha preferida é a MinSwap. A minha carteira já está conectada no site da MinSwap, o site da MinSwap está aqui, já está conectado, estou com o colateral ativado e o DEP Connect é ativado também, porque senão você não conecta a sua carteira. E aqui você pode procurar pela, no caso desse exemplo, a gente está falando da Indigo, o token Indie, mas vai ter muitos outros Launch Bowl aqui no futuro, eu acredito, então serve de conhecimento e estudo para os próximos. Aqui você pode escrever Indie ou você só pode marcar aqui, que aí aparecem os Launch Bowls, tokens de Launch Bowl. E aqui é esse daqui que tem essa marca, LB Farm, que é para quem participou da descoberta de preço. E eu entrei com 500 adas, então ficou metade, 250 adas, o token caiu um pouco. Então tem o Impermanent Loss, que se você não assistiu esse vídeo, você deve assistir esse vídeo para que você possa entender. E aí caiu um pouco, mas fica geralmente, fica a metade ADA e a metade o outro token, o outro PA. Então fica valores iguais nesses pares, nesses dois pares. PA são dois já. Mas enfim, aí aqui você está, como sacar as recompensas, né, a pergunta do amigo. E aqui tem Rewards, que é recompensa. Você clica aqui e aqui tem Harvest, que é te colher. Colher. E aqui as minhas recompensas seriam 13.27.000 e 0.09 adas. Então essas foram as minhas recompensas em 24 horas. E aqui para eu colher elas, eu não vou colher, mas eu vou mostrar como que seria. Porque não vale a pena ainda um valor muito baixo. E aí você aperta em Harvest, vai abrir a sua carteira solicitando a sua senha. E aqui está dizendo que vai sair duas adas. Aqui ó, Harvest, Misswap, Harvest, Recompensa, Recompensa, Colheita de Recompensa. E aqui vai sair 2.4 adas, mas vai voltar uma pequena porcentagem dessa ada. Eu não vou confirmar aqui, vou fechar. Vai sair 2.4, mas uma pequena porcentagem, eu acredito que seja 1.9, retorna com mais essa porcentagem aqui. Já somado dentro. E esse daqui que é um token inativo da Cardano. Então é assim que você colhe as suas recompensas. E se você quisesse acrescentar essas recompensas. Ah não, eu quero colher e acrescentar nesse farm específico. Aí você teria que converter elas para ada. Tipo o Amin. Você teria que converter para ada. E você faria um Zap in. E aí você adicionaria liquidez naquela pool específica. Mas nessa pool aqui do LB Farm, você só entra com a quantidade que tem o seu NFT. Que é a quantidade que você entrou dentro do Launch Bowl, da descoberta de preço. Você não entra além daquilo. Então nesse caso, você teria que entrar nessa segunda pool aqui. Que é uma pool aberta. Inclusive tem um APR menor. E se você não quiser converter seus MINS. Ah não, busco. Não quero pagar taxa convertendo meus MINS. Você pode entrar na pool ADA e MINS. Que também tem uma pool ADA e MINS. Tem um APR bom. E aí você pode farmar os seus MINS. Então essa é uma outra opção aí. De você manter uma segunda renda passiva. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Deixe aqui nos comentários que a gente sempre vai responder. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.